salve plástico motoristas e aspirantes estamos aqui com mais um vídeo do projeto 3d do canal lexob store você que vai chegando agora e ainda não é inscrito considere se tornar-se além do inscrito também um membro do canal para você acessar conteúdos exclusivos tutoriais em breve e mais coisas que eu estou programando bem interessantes para quem for membro do canal e você que ainda não é que você que já inscrito né deixe o seu like que ajuda aí na divulgação do vídeo e também apoia aí no crescimento do canal galera resolvi fazer esse vídeo hoje que eu recebi mais algumas peças aqui da nossa ex wing e o interessante que lembra do vídeo anterior que eu falei que essa peça aqui tinha do bico né do nariz dela tinha apresentado um defeito de impressão por causa do da falta de luz dos nossos temporais aqui no organo do sul e aqui está ela já posicionada né essa peça de trás aqui ó já posicionada aqui formando então a parte frontal da nossa ex wing tá eu tô nesse ângulo aqui eu não consigo mostrar até o final mas aqui é só a parte mais frontal e uma peça bem legal que eu recebi agora foi essa parte do canopi dela olha que legal que ficou tá ainda tem que lembrando que eu ainda não tô dando acabamento nas peças então ainda tem que tirar algumas rebarbinhas mínimas aqui com lixa e etc mas essa peça aqui é um dos canopis e olha que interesse a parte traseira né e olha que interessante o tamanho dela na minha mão para vocês terem ideia né como tá afastado da câmera talvez não tenham noção ela vai posicionada aqui nessa parte de trás obviamente né em cima desse outro detalhamento que eu mostrei ontem no vídeo de vocês que estaremos em breve aí pintando também aqui no canal tá e mais uma peça eu recebi algumas peças bem menores que eu não vou mostrar agora porque o vídeo está muito alto mas acredito que sejam peças aí do detalhamento do cockpit tá eu recebi também essa outra peça que a parte inferior de todo esse conjunto ó essa peça aqui impresso em branco ela pertence aqui a conexão da parte traseira da nossa x wing então aqui está como vai ficar aí a parte de trás da x wing tá aqui a parte bem final dela né vai na vai acoplada lá na parte traseira então podem ver como tem bastante coisa ainda para acrescentar de peças na parte inferior né tudo praticamente metade do projeto ainda falta ser impresso além obviamente das asas mas aqui já dá para ter uma noção né dessa peça ficou bem legal o encaixe ficou muito preciso né aqui não tem cola nem nada e podem ver que ficou cem por cento aqui o encaixe então eu tô gostando que não tô tendo muito estresse com gap essas coisas um que outro uma que outra peça que eu ainda tenho que fazer alguma algum processo de lixamento mas é aquela coisa de encaixe né aqui as peças da fuselagem principal estão encaixando de acordo não ter não estou tendo problemas por enquanto então até agora tá rolando legal eu ainda não consegui aplicar nenhum tipo de cola porque eu tô esperando chegar algumas peças da parte inferior porque no projeto que nem eu mostrei para vocês deixa eu só puxar aqui o nosso manual no projeto ele não fala em ordem né então eu não sei se vai encaixar direitinho da metade para trás então o que eu tô fazendo tô esperando chegar mais peças para daí começar um processo de colagem de frente da frente aqui para trás tá porque o ideal é encaixando as peças eu começar daqui para lá pode ser que chegue no final e não fique interessante então eu vou trabalhando do bico para trás foi uma lógica que eu tô fazendo então a peça que nós recebemos hoje essa aqui do canopi tá ó tá aqui no nosso manual em breve vai ser impresso essa grande e claro né outras inúmeras peças aqui como asas a parte central do conjunto das asas os motores os lançadores laser enfim ainda tem muita muita peça para chegar então é aquilo que eu disse eu tô deixando essa parte aqui exclusiva para ela mas realmente é bem grandioso e eu tô tendo que esperar algumas peças inferiores hoje chegou a primeira né que foi essa aqui que mostrei para vocês e também essa peça do canopi que já dá um brilho aí na nossa X-Wing assim que tiver a parte dianteira eu já trago o vídeo para vocês também que eu sei que vocês estão ansiosos para ver como estão sendo impressas peças todos os dias então a atualização vai ser praticamente diária do projeto então fiquem aí ligados no canal ativem os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo você que tá chegando no vídeo de hoje veja na playlist X-Wing o maior projeto 3d de impressão do Brasil que vai tá lá na playlist todos os vídeos desde a apresentação até o vídeo de hoje então você que perdeu algum vídeo volta lá além de claro visitar nossos outros vídeos do canal que tem muito tutorial interessante para aplicar em qualquer ramo aí do miniaturismo do colecionismo enfim nas customizações etc eu até tô com umas ideias bem legais de trazer itens para fazer customização então como transformar uma réplica que é um brinquedo numa réplica mais em escala né mais legal mais realista então vou estar trazendo os itens tobolando coisa muito legal para abranger mais público trazer uma galera que curta essa história da customização e a trazer levar para eles também um pouco do conhecimento do que é o como que um plástico modelista né trabalha nessas peças coisas fora o plástico modelismo em si nosso Spitfire não está esquecido porém está clara está claro né demorando um pouco mais devido ao fato de eu tá concentrando esforços aqui é não só nexwing mas também em outras tarefas que o bicho tá pegando galera eu tô com o prazo apertado falta 24 dias para nossa feira aqui na região e eu tenho que organizar móveis tem que organizar planejamento de feira pedidos de outros itens então o bicho está realmente pegando de tempo eu tô com muita falta de tempo mas aí de qualquer forma eu tô conseguindo trazer para vocês vídeos quase diários dessa belezura aqui que tá ficando a parte frontal eu não vou conseguir levantar porque ela tá solta tá galera então a parte frontal aqui já dá para ter um aspecto bem interessante de como é que o swing tá ficando eu acredito que vai ser um projeto que vai brilhantar ainda mais o canal e com certeza depois de pronto vai sair muito conteúdo legal com fotos vídeos reels e muita loucura aqui no canal e no nosso instagram o lexobstock colecionáveis um valeu galera grande abraço e fui